Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeozão no canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda, e o vídeo de hoje é Mulheres Morando na Irlanda. Mas eu, como homem, né, é melhor trazer uma mulher pra falar sobre isso, sobre esse assunto, como que é ser mulher aqui na Irlanda. E eu trouxe a minha convidada, a Isa, muito obrigado por participar, por estar vindo aqui falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Ah, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, estar aqui com você. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Isa, eu tenho 19 anos, atualmente tô morando aqui na Irlanda, e é isso. Muito legal, top demais. E primeiro de tudo, pra gente começar, você tá gostando de morar aqui na Irlanda? Cara, eu tô gostando muito, tá sendo uma experiência super diferente. Legal, massa. Da onde que você era do Brasil? Santa Catarina, de Itajéia. Santa Catarina, olha, era pertinho da onde eu nasci, eu nasci em Joinville, né, em Santa Catarina, daí eu fui pra São Paulo bem cedo, e depois agora eu já tô muito, eu tô aqui, né. Agora eu tô aqui em Irlanda. Pô, que legal. E como que surgiu essa vontade de morar fora? Já passava pela sua cabeça? Como que começou esse planejamento? Cara, é bem engraçado, porque desde pequena, eu sempre soube que eu não ia ficar no Brasil. Sempre, tinha essa certeza de, tipo, quero ir pra fora, quero conhecer, só que eu não pensava que eu ia vir pra Irlanda. Então, faz uns quatro anos atrás, o meu irmão decidiu vir pra Irlanda. E eu, nossa, na minha cabeça, nunca imaginava, sempre pensava em Estados Unidos, pensava em outros países, mas a Irlanda não era uma hipótese. Então, em 2021, informei, daí eu ia falar, por que não? Daí começou a surgir a oportunidade de eu vir pra cá, em fevereiro de 2022. Então, eu comecei a pensar e a planejar. Como o meu irmão já tava aqui, eu pensei que seria uma porta mais fácil de eu conseguir ir pra outros lugares, talvez depois. Então, no início, eu vim mesmo porque teria mais facilidades, né. Por conta do meu irmão já viver aqui há mais tempo, por conta dele já estar mais estabilizado aqui, né. Seria mais tranquilo do que um outro país, que eu começava, tipo, tudo do zero, né. Entendi. Pela facilidade, né, entendi. Sim. E você veio pra cá, você veio como intercambista, ou foi, ou como que você veio? Você já tem cidadania, já tinha cidadania antes? Então, no início, quando eu vim, eu tava terminando alguns detalhes, mas aí eu consegui tá tirando a minha cidadania, né, nesse meio do percurso. Eu já vim pra cá, depois de, quando eu comecei a planejar, vim pra cá, daí eu já comecei a ter certeza de algumas coisas. Então, eu vim como uma oportunidade pra me tirar a cidadania, né. Entendi. Então, de primeiro, só pra gente esclarecer aqui as coisas, você chegou de início como turista, então, no caso. Você veio, tipo, no caso, pra visitar seu irmão, e ver como quero o país, ah, quero morar fora, o melhor país de início é esse, ou eu tenho o meu irmão pra me dar uma força, né. Isso, exatamente. Legal. Eu vim como turista pra conhecer, pra ter uma ideia do que que era viver aqui fora, né. E você chegou, então, no ano passado, né, 2022 aqui. Isso, cheguei em fevereiro. Fevereiro de 2022. Oh, pouquinho tempo, né, se for parar pra ver, tem um ano. É um ano, tá. Completou um ano agora. Mas acontece tanta coisa em um ano, né, passa muito rápido, meu. Verdade. A gente vai chegar nesse ponto aí das coisas que aconteceu, mas antes de tudo, né, vamos lá pro início. Então, você chegou aqui, quando você, aí você veio pra cá como turista e tudo mais, e nesse, nesse, nesse tempo, até você tirar sua cidadania, né, que você falou que tirou sua cidadania, até você tirar sua cidadania, você já tava meio que se adaptando, aprendendo inglês, já estava trabalhando, como que tava a sua situação? Então, eu comecei trabalhando como delivery, né, tipo, no início, assim, nesses primeiros meses antes de ir pra tirar a cidadania, né, eu fiquei no delivery, e aprendendo inglês, mas eu decidi que eu ia aprender o inglês sozinha, né, nesse início, né. Eu comecei a aprender sozinha, a buscar aprender muito mais, né, buscar, buscar pelo menos uma palavra nova por dia, assim, vamos dizer, né. Sim. E você já estudava inglês antes lá no Brasil? Eu cheguei a fazer um curso de um ano, mas eu digo que não, fez muita diferença, tipo assim, foi muito que, olha, eu sempre fiz, mas o que eu mais aprendi foi aqui na prática, né, conversando até com os clientes do delivery. Entendi. Então, é uma facilidade até por você estar na rua, né, estar com a galera. Sim, tipo, estar no dia a dia, né. Eu acho que o dia a dia aprende muito mais, tipo, tu aprende muita coisa, assim, no constante, né, tipo, ah, tá conversando com um, conversa com outro e assim, vai. Verdade, é o que eu falo pra galera, né, o network, quanto mais pessoas você conhece, né, é o mais interessante, porque é com as pessoas que a gente vai aprendendo, Sim, exatamente. E como que foi esse início? O que mais teve impacto pra você, de estar saindo do Brasil e estar chegando aqui na Irlanda, o que mais foi impactante? Cara, pra ser sincera, eu acho que foi o frio. Eu acho que, tipo assim, de início, o maior choque que eu tive foi o frio, porque eu saí, tipo, do litoral, da praia, todo dia, pra vir pro frio daqui, sabe, então eu acho que de início foi o primeiro impacto de eu descer no aeroporto e chegar aquele friozão, sabe. Dá um impacto, né, e ainda mais você que chegou em fevereiro, fevereiro é uma época bem frio, mesmo. Tava muito frio, cara. Eu imagino. E qual dica que você dá pra galera, assim, pra sair do avião, pra não passar tanto sufoco? Trazer um casaco, não é mesmo? Eu acho que trazer um casaco é um essencial. Se no meu caso, eu ainda tive o meu privilégio de ter meu irmão que já tava aqui que ele trouxe um monte de acasalha pra mim antes de eu sair do aeroporto. Mas, gente, eu indico vocês trazerem a mochilinha de costas, uma jaqueta sem reserva, porque vocês chegam aqui e tem aquele primeiro impacto, mas é uma jaqueta essencial. Aí, pessoal, pega a dica, o primeiro impacto que ela teve já foi do frio, né? Porque fica, né? O primeiro impacto sempre dá aquele negócio tipo, meu, e aí, o que que vai ser? Pior que é, pra mim também, a primeira coisa assim foi o impacto do frio. Mas você foi se acostumando? Como que foi? Tipo, vai passando os dias, eu, na minha visão, acho que a gente vai se acostumando um pouco, né? Um pouco assim. é tipo, tu vai se adaptando, exatamente. Tipo, conforme vai passando o tempo, tu vai sentindo nem tanto frio. Ah, sai às vezes com uma roupa, tá friozão, mas tipo, tu não tá mais já. Nossa, naquele primeiro impacto de tipo, ah, não, tá muito frio. Não, tá normal agora. Tá se acostumando, né? Tá mais de boa. Depois, com o passar do tempo, vai ficando muito tranquilo. É isso aí. E aí, o verão tá chegando, hein? Mas a gente tá, a gente tem a época do frio, mas tem o verão também, que o verão aqui na Irlanda é maravilhoso, né? Você já pegou um verão, né? Peguei, peguei ano passado, foi umas semaninhas ali muito boas. Bom demais, né? E tirando esse primeiro impacto do frio, qual que foi o segundo impacto? Eu acho, chutando aqui, né? O que que você acha, pessoal? Eu acho que na minha visão foi o inglês também. Sim. Pra você, o que que foi? Qual que foi o segundo impacto aí? Assim, o inglês eu senti bastante diferença, né? Por conta que, querendo ou não, a gente tá em outra cultura, né? Mas eu acho que o principal mesmo foi o cultural, né? Tipo, das pessoas serem diferentes, porque no Brasil, né? da cultura mesmo, de ter muitas culturas no mesmo lugar, porque não sei onde tu morava em São Paulo, mas onde eu morava não tinha tantas culturas, assim, tão diferentes, sabe? Sim. O como a gente encontra aqui pessoas de vários países diferentes, então eu acho que esse foi mais um impacto, assim, cultural mesmo, sabe? É, aqui tem muitas pessoas, né? Tem pessoas, meu, de vários países, Mongólia, da China, Turquia, Indiana, muitos mesmo. e você aprende com essas pessoas, esse pessoal de fora? Sim, cara. Eu aprendo muito, né? Porque, querendo ou não, pessoas de outras culturas, elas têm coisas diferentes que a gente, né, não viveu, né? Até eu tenho uma amiga que ela é da China e ela veio me contar experiências que ela teve, tipo, vivências dela que eu nunca imaginava sobre a China, sabe? Então, isso eu acho incrível, conversar com pessoas, ter essa oportunidade, sabe? e ela que falou coisa de lá que eu nem imaginava, tipo, tu fica, nossa, como assim, sabe? É muito louco, muito legal, eu gosto muito. Que bacana, legal, né? Essa diversidade, né, de pessoas que tem aqui. E você falou que você pretendia, né, ir pra outro país, voltando um pouco, né? De início, qual país que era que você pretendia ir? Tirando, né, a Irlanda, a Irlanda nem tava na lista, né, até o seu irmão chegar aqui. Qual que eram os outros países que estavam na lista? Cara, o principal, no momento, era os Estados Unidos. só que, tipo, eu sempre acreditei muito nos planos de Deus pra minha vida, sabe? Sempre, sempre tive isso muito em mente. Então, eu acreditei que o tempo que eu estaria aqui seria um propósito, mas o principal era os Estados Unidos. Eu não tinha pensado em nenhum, porque, na minha visão, a Europa era muito, tipo, nossa, história e tal, aí eu ficava, tipo, ganhando, nossa, não, nada a ver comigo. Mas, depois que fui vendo, realmente, é um lugar que eu gosto hoje em dia, sabe? Legal, então, Estados Unidos, eu acho que é o que está no topo da lista da maioria dos brasileiros. Vamos colocar aí, eu acho que uns 90%, pelo menos, que deseja morar fora, o nome aí está Estados Unidos, né? Exatamente. E ainda você tem esse sonho ainda de ir para os Estados Unidos? Sim, eu tenho os planos ainda, ainda tenho algumas coisas em mente. Aham, legal. Então, eu acho que, com o objetivo de ir para os Estados Unidos e você estar aqui na Irlanda agora, atualmente, de início, eu acho que é bacana também, porque na minha visão, a pessoa que sai do Brasil nunca morou fora, eu acho que de início a Irlanda é mais interessante por ter muitos brasileiros. Os brasileiros te ajudaram de alguma forma no início? Sim, nossa, me ajudaram muito. Querem ou não, a gente convive com muitos brasileiros, né? Então, normalmente, na nossa casa, até nos nossos trabalhos, no dia a dia mesmo. Então, às vezes, você precisa de alguma coisa, cara, sempre tem um brasileiro ali para te ajudar, sabe? E eu acho isso muito importante. Eu acho que a Irlanda, tipo, para quem quer começar uma vida fora, uma caminhada fora, é essencial, porque tu tem as facilidades no momento de vir para cá. Sim. Né? Tu tem a oportunidade de estar aprendendo uma nova língua e tu não precisa ter aquele baque cultural, sabe? Tão grande assim. Então, tu consegue conciliar tudo isso aqui, né? É, eu acho que é uma vantagem, né, de ter os brasileiros, como você falou, que, tipo, daí não dá tanto impacto, né, por ter eles ajudando o brasileiro, a mesma língua, fala a mesma língua que a gente, tem o mesmo estilo, né? Então, acho que ajuda bastante. Porque eu vejo muitas pessoas que falam, ah, meu, não quero ir para a Irlanda, não quero ir para a Dublin, especificamente, né, porque tem muito brasileiro. Então, eu não vou aprender o inglês, vai ser ruim para mim, isso daí vai prejudicar. Na sua visão, você acha que isso daí é, tipo, é até melhor, né, o tipo, ter brasileiro no canal. Sim, eu acho importante, só que eu acho que também é uma questão de decisão da pessoa, porque tem muitas pessoas que, tipo, continuam na mesma rotina, né, às vezes não buscam aprender o inglês, chegam aqui e se acomodam, né, o que eu acho, assim, é ter convivência com os brasileiros, mas decidir aprender o inglês, né, decidir, ah, não, eu quero realmente estudar, eu quero realmente aprender isso, porque, às vezes, tipo, se só está no convívio com um brasileiro, realmente, não desenvolve tanto. Eu recomendo, tipo, a pessoa estudar realmente e buscar aprender, né, não é só isso, né. É o foco, né, tem que ter o foco, se você tem um foco, seu objetivo é estudar o inglês, é aprender o inglês, foca, meu, mesmo com o convívio com os brasileiros, né, se você focar, estudar bem, vai dar certo. É, é o que eu digo, tipo, se focar em qualquer coisa, der certo, né. É, e você tirou a sua cidadania, sua cidadania é portuguesa, italiana? É italiana. Italiana, que legal. E aí, você foi para a Itália para tirar a cidadania? Sim, eu fui para a Itália, fiquei um tempo lá, e depois retornei. E como que foi essa experiência aí? Você já tinha conhecido a Itália? Não. Foi a primeira vez. Eu não tinha conhecido em nenhum lugar da Europa, né, até eu fui para cá. Então, quando eu vim para a Irlanda, eu vim direto para Dublin, fiquei, né, e aí, depois, para a Itália, parei em Roma, conheci Roma, que, nossa, linda, muita história, é muito legal, fiquei só uns dois dias, mas deu para conhecer bastante coisa, e depois, aí, eu fui para a outra cidade, e fiquei lá. Foi uma experiência incrível, assim, estava com a minha família, né, e, nossa, maravilhosa. Que bacana. Mas você citou que você estava com a sua família, sua família foi tirar cidadania junto, ou sua família estava morando lá? Eles foram lá, ficam, tirar também. Que legal, bacana. e nessa época aí, você conheceu bastante lugares, bastante coisa, e o italiano, deu para pegar um pouquinho para aprender? Então, esse é um grande quesito, não consegui aprender muito italiano, não parlo nada. Não parlo italiano. Não deu tempo? Não deixei. Não, eu estou brincando, mas assim, eu aprendi uma outra palavra, a gente sempre entende, né? Mas eu aprendi bem pouca coisa, assim, tipo, um, olá, porque, por coincidência, lá, tchau, né, então, a gente chegava no lugar, tchau, saia do lugar, tchau, é o contrário, e, tipo, boa tarde, bom dia, né, forma de educação, então, obrigada, essas coisas básicas. Legal, então, e você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uns dois meses. Dois meses? Isso. Foi rápido, então, o seu processo, né, em si? Foi, foi, graças a Deus, tipo, as pessoas que estavam fazendo o nosso processo são muito boas, então, vale a pena. Que legal, massa. E você saiu da Itália e voltou direto para cá? Isso. E já veio direto para Dublin? E aí, quando você retornou para Dublin, você já tinha casa para morar? Você estava morando com o seu irmão? ou estava compartilhando com outras pessoas? Eu estava compartilhando com outras pessoas, mas já tinha casa porque a mesma casa que eu estava antes eu voltei, só. Ah, legal, eu achei que você estava com o seu irmão. E como que foi essa experiência de compartilhar a casa com outras pessoas? No início, foi bem diferente, eu diria, mas foi uma experiência importante, eu acho, que foi uma experiência essencial, porque tu aprende a viver com pessoas diferentes de você, tipo, uma criação diferente, pessoas que não tiveram os mesmos costumes que você, então, de certa forma, tu aprende a se moldar, né, a determinadas pessoas, né, tipo, ah, a pessoa não gosta disso, mas aprende a lidar, enfim, achei importante a experiência. Legal, e eram brasileiros? É, eram mais algumas pessoas e eram brasileiras. Aham, bacana, então, e você, essa foi a única casa que você passou? É. Você chegou, você chegou, encontrou essa casa, aí foi pra Itália, ainda segurou essa vaga e voltou pra essa mesma casa? Isso, aqui nessa casa, eu morava meu irmão também, na época, daí quando eu cheguei, eu fiquei nessa casa, aí eu voltei, fiquei na mesma casa, e tipo, continuando na mesma vaga, no caso, tranquilo. Entendi, bom demais. Porque eu acho que essa é a maior preocupação da galera, né, o pessoal que tá aí, querendo vir pra cá, né, saindo do Brasil e ver as notícias, meu, pessoa com dificuldade pra encontrar moradia, né, o pessoal nesse sufoco, essa é a maior preocupação do pessoal, né, em relação à moradia. Sim, é porque querendo ou não, tem que estar pesquisando, tem que estar dando uma procurada a mais, né, porque realmente, às vezes é mais difícil de encontrar, mas como eu disse pro Chia no início, tendo meu irmão, facilitou algumas coisas, coisas, né. Sim, deu uma, dá uma força, né, ajuda bastante. ajuda bastante, exatamente. Legal. Em relação ao trabalho, atualmente você trabalha com o Deliver, né, sim. E foi o trabalho que você iniciou também, porém, entre esse meio tempo, você já chegou a trabalhar com outra coisa, em outra profissão? Sim, eu cheguei a trabalhar de Minder. Pô, que legal, pra quem não sabe, Minder é a que cuida de criança, né. É, cuida de babá, é babá, né, no Brasil a gente chama, sim. Então, eu cheguei a cuidar de criança. Que legal, e ela tinha quantos anos? Então, eram duas crianças, é, um tinha dois anos, e uma tinha sete anos, uma menina. Nossa, meu, imagina o sufoco, pessoal. Eu não tenho, eu acho que, tipo, se for necessário, eu vou tomar. Mas, meu, não sei, é porque comeu com o pezinho atrás, cuida de criança, como que é essa experiência? É, foi uma experiência incrível, assim, eu digo porque, eu aprendi muito, né, melhorei muito no meu inglês, eu cuidava deles duas vezes na semana, e o restante eu fazia o delivery, então eu conseguia conciliar. Ah, que legal. então eu tinha uma rotina, né, com eles, então, assim, nossa, foi uma experiência muito boa, gostei muito. Legal, mas teve algum perrengue, assim, que você passou, tipo, ah, meu, a criança tava ali, acabou fazendo necessidade, de eu deixar de tomar banho de chuva, tipo, ah, vai ser feliz, seja feliz, divita. Imagine, pessoal, a dificuldade, né, você vem aqui, sai do Brasil, vem aqui, né, tem que limpar a bunda de criança, aí, criança chorando, eu quero comida, eu quero comida, você não entendeu nada, o que que ela quer? É, então, tipo, é, tem isso, sabe, tem gente que tem dificuldade, mas, tem muitas pessoas, muitas mulheres, que chegam aqui, e é o primeiro emprego, né, que vê como uma oportunidade, porque, realmente, é uma oportunidade de tu aprender o inglês, né, que tu evolui demais, e também é uma oportunidade de tu estar ali, no dia a dia, com uma pessoa que realmente é daqui, né, nossa, é muito legal. É um contato direto com a cultura, né, possivelmente. e tu se apega muito com as crianças, porque tu cria um carinho, né, por eles, então, tipo, tu tá ali com eles, tá cuidando, tá ali todo dia, sabe, que é muito bom. E você tinha que passear com eles, tipo, andar na rua, sair da casa? Sim, sim, é, tipo, eu ficava com o pequeno de manhã, e aí, à tarde, eu ia buscar a menina na escola, e aí, a gente tinha a rotina da tarde, né, daí, eu podia ficar em casa, ou eu podia ir no parque, podia ir no balanço, ah, ela adorava, daí, eu ensinava algumas palavras em português pra ela, então, era muito legal isso, sabe, podia ir nos parques, que tinham perto da casa, que massa, é, legal que você vai conhecer no bairro, né, vai aprender no inglês, vai tendo essa experiência também, né, de cuidar de criança, vai fazendo um pouco de tudo, né, bacana, e saindo, daí, você ficou nesse trabalho por muito tempo, quanto tempo você ficou trabalhando com o Maia? Fiquei uns dois meses, uns dois meses, isso, legal, aí você falou, não, quero continuar no Deliver, é, então, daí, isso foi uma outra longa história, fiquem para o próximo vídeo, mas, aí, eu tive que, eu consegui outro Maia, daí, eu larguei esse, mas, aí, no final, deu alguns problemas, aí, eu saí do Maia, e, fiquei só no Deliver, daí, você continua só no Deliver, isso, e o trabalho de Deliver, você curte, é um trabalho legal, por você estar na rua, às vezes, tomando muita chuva, muito vento, como que é essa situação, de trabalhar de Deliver? É meio difícil, em algum momento, né, por conta que a gente pega chuva, a gente pega sol, a gente pega todos os climas, né, sim, então, só que eu tento, levar da forma mais leve possível, porque, querendo ou não, é um trabalho, um pouco mais difícil, de certa forma, por tu estar exposto o tempo todo, tu estar exposto a risco o tempo todo, por ser mulher, e tal, por tudo isso, só que, cara, mesmo tendo os dias de chuva, tendo tudo isso, ainda vale a pena, por conta, tipo, da liberdade que eu tenho de horário, de poder parar, poder continuar, poder, né, ser flexível, de certa forma, então, tem muitos pontos positivos, aí eu acabava colocando na balança, sabe, o que que pra mim era realmente, tipo, ah, bom, ruim, e colocar os pontos negativos e positivos, pra ver se estava comendo a pena. E qual que você acha a maior dificuldade de trabalhar de delivery? Ai, é um dia de chuva, né? É difícil, de frio, né, tipo, de vento, e tal, daí dá uma desanimada, né? Tem que andar bem equipado, né? Sim, andar bem agasalhado, quando eu cheguei aqui, quando eu fui começar o delivery, o que eu recomendo as pessoas a fazerem realmente, é comprar, claro, nas suas condições, mas comprarem realmente as roupas adequadas, né? Porque se tu pega, na primeira semana, pega uma chuvarada, pega uma coisa assim, que já desanima, né? Verdade. Então, usar os equipamentos, eu acho que é ideal. É, o que eu acho ideal aí, ó pessoal, já pega a dica, é bota, né? Eu acho que se molhou o pé, você está ferrado. Nossa, o resto do corpo fica gelado. Congela. Se molhou o pé, eu acho que, meu, o seu trabalho vai durar aí mais uns 20 minutos, olha lá, senão você perde o pé, daqui a pouco congela tanto que é... Dói o dedo. Então, a primeira coisa aí, bota, bota você pode encontrar na Decato, eu indico, que tem uma boa, mas também tem outras marcas aí, também de outros lugares. Eu acho que é o Sport Direct também. Também deve ter, bem provável. Então, pessoal, pega a visão aí, o mais difícil, então é o frio, né? O clima. E qual que é o ponto positivo? O que você acha melhor de trabalhar de delivery? Ah, eu acho que é a flexibilidade, né? Tipo, tu consegue fazer o teu horário, tu consegue, tipo, ah, vou trabalhar esse horário, não, preciso fazer tal coisa importante, posso estar folgando. Então, ter essa flexibilidade que o delivery te proporciona, né? É, uma vantagem muito boa. Exato. E vamos para a situação em relação a ser mulher no trabalho de delivery. Como que é ser mulher? Você tem muitos preconceitos de outros Reiner, outros Deliver, tem preconceito de você estar pedalando, até mesmo de um motorista, no caso no Brasil, no meu caso, vamos colocar assim, não vou generalizar, mas em São Paulo. Eu morava em São Paulo, uma cidade muito movimentada, cidade grande, né? Então, infelizmente, acontecia muito, tipo, vai, a mulher tá andando assim na rua, aí o cara vai lá, subia, dentro do carro e tudo mais, mexe com a pessoa. Aqui acontece essas coisas, como que é ser mulher no dia a dia? Cara, então, é uma pergunta que eu recebo muito, por conta de, tipo, ter poucas mulheres no delivery. O que acontece? Eu acho que tem bastante homens, muitos homens, eles, de certa forma, nos auxiliam, né? Os outros Reiner, eu digo. Só que, no dia a dia, tem vantagens de ser mulher no delivery, sabe? Porque, até tem esse negócio que tem no Brasil, só que é bem menos, tipo, muito menor. Claro que tem, às vezes, umas piadinhas sem graças, eu já escutei em restaurante, piadas sem graça, de eu sair, tipo assim, constrangida do restaurante, sair irritada, porque, tipo, uma situação não confortável, sabe? Eu tento evitar ao máximo essas situações, mas acontecem. Na rua, até, os meninos respeitam mais, né? Não tem tanto problema com, no dia a dia mesmo, eu digo, né? Não, não tem tanto perrengue, eu acho, quanto os homens passam em alguns quesitos. por eles verem que é um trabalho difícil, por eles verem que tem mulher no trabalho, eles, tipo, respeitam, assim. Entendi, então, tipo, tem o respeito e você trabalha com tranquilidade, até, né? Entre aspas, mesmo passando, como você falou, né? Que passou algum, tipo, não é preconceito, é um abuso, né? Assim, talvez, nas falas. Não seria abuso, né? Mas seria algo desconfortável, de certa forma, Seria um momento que não seria muito legal isso acontecer, mas, tipo, a gente tá no dia a dia, né? A gente tá no correr do dia. Claro, que eu não posso generalizar porque tem muitos restaurantes que, por eu ser mulher, cara, eu crio uma amizade com as pessoas do restaurante, sabe? Então, tem vários restaurantes que eu chego lá já brincando que eu viro uma amiga da pessoa, entende? De pessoas, tipo, de ter convívio mesmo. Então, isso é muito legal também, sabe? Não posso falar, não, é ruim só, sabe? Não, tem muitos pontos positivos, tem muitas coisas que realmente não vale a pena, sabe? É legal, tipo, tu estar ali, tu estar no dia a dia mesmo. Bacana. Então, razoavelmente, assim, é um trabalho tranquilo pra mulher. Eu acho que, assim, tipo, depende, né? Claro, eu não vou todos os dias, mas, tipo, tem dias que é mais fácil, como eu falei, dias de chuva é mais difícil, deve ser mulher, é mais desconfortável. tem dias que a gente não tá tão bem, então, mas, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, simbilo. E tem outras mulheres, assim, tem, tem, né? Outras mulheres, sim, no trabalho de delivery, porque eu sempre tô na rua também, mas tem outras mulheres que, tipo, você tem uma amizade, tipo, normalmente, homem, assim, fica num grupo, tem um grupo ali, outro grupo aqui. Não homem em si, vai, pessoas em geral, né? Tem o grupo de delivery, né? Cada um fica no seu grupinho. Ah, você tem alguma amiga, assim, que é bem, bem chegada, que trabalha de delivery também? Tenho, tenho. As mulheres, é bem engraçado isso, porque as mulheres, até às vezes, elas são mais, tipo, na delas. Então, tem poucas amigas mulheres, assim, que até tem muita gente, de amigas, assim, conhecidas, mas tem amigas mesmo, assim, que eu conheço, e é legal. Legal, bacana aí, mulherada. Então, é uma opção também, pra vocês trabalharem aí, trabalho de delivery. Sim. Legal. E continuando nesse assunto, assim, meio que polêmico, mas é o que o pessoal mais quer saber, né? Como que é em relação a preconceito, tá na rua e tudo mais. Mas tirando do trabalho de delivery, quando você tá fora do trabalho, quando você vai sair pra comer alguma coisa, vai sair pra fazer suas coisas, no momento de lazer, como que é andar na rua, você anda na rua à noite, tranquilamente, mexendo no celular, ou algo do tipo, assim, é tranquilo. Cara, por mim, eu acho muito tranquilo. Eu acho muito de boa. Eu não acho que, ah, seja perigoso, sabe? Claro, eu acho que também depende do bairro que a pessoa mora, mas eu acho muito tranquilo. Tipo, eu, é que eu particularmente, sempre tô gravando, sempre tô, tipo, mexendo no celular, conversando. Se eu fico meio receosa, que é um lugar que eu não conheço, à noite, escuro, daí eu ligo pro alguém, fico em ligação, mas eu acho tranquilo, tipo, de andar na rua, sabe? Não acho que seja, tipo, que nem no Brasil, que tem aquelas coisas de mexer, como a gente tava falando. Sim. Eu acho que aqui, de certa forma, é mais tranquilo. Tem uma outra, mas, nossa, muito pouco, muito pouco. Você acha, então, que é sossegado, assim, pra andar na rua, não tem muito perigo, né? Não, eu acho bem de boa, eu acho bem tranquilo. Tem gente que fala que o perigoso não consegue, tipo, claro, né, tem que ter os cuidados, mas eu acho tranquilo. Que legal, que bacana. E tirando essa situação, vai, o pessoal já viu, já sabe que, meu, aqui é tranquilo, eu sempre falo pra galera, meu, é comparações, comparado a onde a gente vivia e tudo mais, né, a gente comparando, eu vejo que aqui é um país super seguro, meu, aí o pessoal fala, às vezes me critica, às vezes eu recebo crítica, ah, mas eu fui assaltado, roubaram a minha bike aqui, aconteceu coisa, coisa tal, teve pessoa que morreu e tudo mais. Meu, mas acontece, pessoal, mas comparando. é um país muito grande, né? É, então, tipo, comparação, assim, se a gente for ver, acontece muito pouco, né, tipo, eu acho um lugar muito seguro. Sim, já teve situações, até de eu presenciar de pessoas próximas, de serem roubadas o telefone, serem roubadas essas coisas, mas às vezes é, tipo, muita bobeira, tipo, dá uma bobeira, que às vezes a pessoa não se toca, já teve situações de, tipo, meu, a pessoa tá mexendo, só que é um ou outro caso, sabe? É um ou outro caso de, tipo, familiares meus estarem mexendo no celular sentado, simplesmente a pessoa passar a levar, sabe? Já teve isso, já, tipo, já vi, né, já me venciei, vamos dizer isso. Mas, eu digo que, tipo, não é sempre, não é constante, claro, tem que ter seus cuidados, como em qualquer outro lugar, como em qualquer outro país, né, como, meu, se for um país mais seguro, ainda tem os seus requisitos de cuidado, tu tem que ter, entendeu? Mas, em questão, como tu falou, tipo, a cidade que eu morava, é uma cidade, de certa forma, mais segura, tipo, não tinha tanto perrengo, não tinha tantos esses problemas, mas cidades grandes, igual São Paulo, tem muito mais isso, entendeu? Exato. Tem muito mais roubo, muito mais assalto, se colocar na balança, comparações, aqui tem muito menos. Verdade, é o que eu acho também. Então, aqui é um lugar, aqui é um lugar bacana, eu consideravelmente acho legal. Sim. E quais são os seus próximos passos aqui? Você está trabalhando atualmente de deliver, né, tem a cidadania e tudo mais, atualmente você não está estudando inglês, porque você falou que gosta de estudar por conta mesmo, né, como que está o inglês? antes de a gente... Ah, essa é a minha boa pergunta. Atualmente, você falou que chegou, não sabia muita coisa, sabia um basiquinho ali, mas e agora, atualmente, como que está o inglês depois de um ano? Então, depois de um ano, eu, quando eu voltei para o Brasil, eu senti muito essa diferença, né, de tipo, falando inglês e tal. Cara, graças a Deus, o meu inglês, tipo, evoluiu muito, 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 de um ano para cá. Que bom, ótimo. consegue estar fluente já, consegue conversar. Ai, fluente eu vou falar muito forte. Vou chamar um ai, deixa eu... chamar o hernandês aqui para falar com a gente. Ai, complica, daí dificulta. Mas eu acho que dificulta mais por conta do sotaque, não pelo inglês, pelo sotaque. Não pelo sotaque, eu falo muito rápido, que aí me dificulta demais, mas, tipo, tirando esses ditos, tá bom, tá bom. E você também é uma pessoa muito comunicativa, então, acho que isso daí, ativa bastante, Bastante. Isso é uma coisa que me ajudou muito, a destravar o inglês, sabe? Gente, eu passo vergonha quase todos os dias, então, eu passo a vergonha falando, tava tudo bem, entendeu? O importante, eu acho, que é aprender, entende? Tipo, conversar com um, conversar com o outro, e por ter essa... Isso é uma coisa minha, né? Particular, uma facilidade minha, mas, eu acho que, tipo, se a pessoa consegue destravar, tipo, é um bloqueio, de certa forma, que a gente chega aqui, né? Ah, não, tem que ser assim, tem que ser... Não, gente, não precisa ser perfeito, mas você precisa estar tentando, porque se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então, eu acho, tipo, essencial a pessoa colocar na cabeça dela, que ela precisa tentar, tipo, não, eu preciso tentar, eu preciso arriscar, se eu não arriscar, eu não vou saber. Verdade. É isso aí, pega a dica, pessoal, não tenha vergonha, se joga, fala mesmo, errado, e assim vai se virando, e vai aprendendo. Exatamente. E quais são os seus próximos passos? Tem um objetivo ainda, você falou de ir para os Estados Unidos, esse objetivo está próximo, como que está a situação, você pretende fazer uma faculdade aqui, quais são os seus planos? Então, os meus próximos passos, eu vou falar dos próximos passos aqui na Irlanda, os outros, a gente vai para o próximo, mais para frente, quando for atualizando, exatamente, quando a gente for atualizando, os próximos passos, a gente vai comentando mais sobre, mas na Irlanda, eu acho que agora seria de, inicial talvez, ter outro trabalho, algo que eu treino mais em inglês, mas continuar com o delivery, a parte, por conta de ter cidadania, por conta de ter tudo isso, facilita outras áreas, né? talvez mais para a gente, eu pense em, talvez um curso, talvez, não sei ainda, estou decidindo qual rumo que eu vou seguir, né? Está meio que aberto, Assim, tomar decisões como essas, assim, é bem difícil, bem complicado. E é muito importante, né? São essenciais, que mudam todo o traveste do projeto, né? Verdade, verdade, tem que ir pensando muito bem, aí o pessoal fica muito desesperado, aqui é uma, é muita correria, né? Que às vezes a gente não pensa tanto, o que vai fazer nos próximos passos, quando vai ver, já tem que escolher, já não é isso. e é como a gente, né? Tipo, é uma constante mudança, sempre está mudando, tu está, tu está um mês aqui, do nada, tem que mudar tudo, tipo, e é assim, a vida mudou todo o roteiro, né? Aqui, tipo, tem dias que é muito incerto, então, nessa variação, muito grande, né? Verdade, e como que está a situação em relação à família? Você era muito apegada à família lá no Brasil, e aí como que foi abandonar tudo, deixar tudo no Brasil para viver uma vida fora? Aqui, pelo menos, você ainda tem o seu irmão, sim, mas, tipo, às vezes ainda não completa tanto, né? Falta de, às vezes, pai, mãe, tio, amigos, como que é essa situação? Então, eu era muito apegada, eu sempre fui muito família, sempre fui muito meus amigos, sempre fui, sempre fui, eu sempre gostei muito disso, né? De estar conversando, de estar com as pessoas que eu amo, então, no início foi um baque muito grande, quando eu vim para cá, minha tia veio junto comigo ainda, veio eu e minha tia, então, a gente tinha o meu irmão, de certa forma, tinha um suporte, só que, por eu ter, ser muito apegada à minha mãe, ao meu padrasto, ao meu pai, à minha família em si, à minha avó, principalmente, tipo, essas pessoas, eu senti muito aqui, porque, querendo ou não, a gente não tem o convívio, né? Diário, a gente passa de um convívio, todos os dias, para uma ligação, né? Verdade. Tanto com os amigos, tanto pessoas que tinham muita afinidade, vão se tornando pessoas conhecidas, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, de morar aqui fora, porque, às vezes, tu não sabe, mas é que ele tem um amigo tão próximo, não está mais tão próximo, né? Porque as coisas acontecem lá também, como acontecem aqui. A vida é corrida, né? Então, eu senti muito isso, tipo, muito, muito, porque, como eu estava sempre juntas, só que, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio deles, que eu acho que, sempre foi essencial para mim, de eu ter eles perto, de falando, tipo, não, vai, porque vai ser bom para ti, vai ser bom para o teu futuro, vai ser bom para os teus futuros planos, para os próximos passos, que tu vai ter que dar, tipo, eles sempre acreditaram muito no propósito de Deus, na minha vida, por conta de eu estar aqui, por conta, enfim, dos outros lugares, e eles sempre me apoiaram, sempre tiveram muito esse, tipo, não, vai, pode ir, que a gente, se precisar, se acontecer qualquer coisa, tu pode voltar, então, tudo bem, entende? Que eu acho que é tão importante a gente ter isso, sei que a saudade vem, constantemente, né? Todos os dias, às vezes, a gente está aqui, até por eu ter o meu irmão, eu não sentia tanto, porque eu estava com ele, ele estava querendo ou não, a minha família, né? Tinha a minha tia, então, eu tinha a minha família, de certa forma, então, não foi tão grande o impacto, né? Como a gente está falando de impacto, não foi tão grande por conta disso, por conta de eu já ter ele aqui, mas eu sentia muita falta da minha rotina, no início, né? Que eu tinha uma rotina no Brasil, dos finais de semana, dos meus amigos, da família, porque a saudade, às vezes, a gente, eu acho que a gente aprende a lidar com a saudade, né? A gente aprende a lidar com ela constantemente, né? Eu também acho que é isso, eu acho que, na minha visão, é o ponto que mais pega, né? De estar morando fora, é a saudade da família e tals, mas como você falou, a gente vai aprendendo, porque vai colocando na balança, ver, pô, meu, eu estando aqui, eu estou, tipo, feliz, estou ajudando, tipo, vai, de certa forma, meus familiares, a minha evolução para crescer na vida, minha mãe está feliz lá também, por eu estar aqui, né? Tipo, e conquistando as coisas. É porque eles ficam felizes pelas nossas conquistas, né? É, é uma situação complicada, assim, mas a gente tem que ir relentando. É que tu renuncia de um lado, de certa forma, para te receber de outro, né? Sim. Eu acho que, na vida, a gente tem que ter renúncias, para, tipo, abdicar de algo que a gente gosta muito, tipo, eu tenho certeza que era muito confortável tu viver no Brasil. Sim, sim, era muito confortável tu estar ali, ah, tá ali na mesma coisa e tal. Não digo que, que isso seja errado. Não, respeito quem quer continuar, tipo, na mesma, no constante ali, né? Porque tem gente que, meu, tem propósitos que é para ser feito lá. Tá bom, tá feliz, o importante é ser feliz. O importante é estar feliz, exatamente. Mas, eu acho que tu sair da tua zona de conforto, é um passo, assim, enorme, né? É aquele, tipo, tu tá no aeroporto e tu fala, meu, o que que eu tô falando da minha vida? É verdade, é uma evolução, né? Sim, exatamente. Uma evolução, bacana. Então, para a gente finalizar, tá curtindo a Irlanda, tá gostando, essa experiência valeu a pena sair do Brasil e vir morar fora? Sim, gente, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que, realmente é uma experiência única que, tipo, quem puder ter essa experiência de vir aqui pra fora, claro, tem seus perrengues, tem seus dias difíceis, tem tudo isso, mas ainda tu consegue conquistar muitas coisas, né? Tu consegue usufruir de muita coisa, tu consegue aprender muita coisa, tu consegue ter uma visão diferente sobre tudo, sobre a vida, né? Tu consegue expandir muitas coisas, eu acho que, só que eu acho que tem que ter propósito, realmente, sabe? Tipo, tu tem que ter, ah, não, eu realmente acho que isso é pra mim, eu quero isso pra minha vida, é uma decisão, eu acho muito importante a pessoa ter essa ideia, sabe? Não, realmente é isso que eu quero, eu sei que eu vou ter perrengue, eu sei que eu vou ter dificuldade, vida real, sabe? Eu sei que, cara, como no Brasil tem dificuldades, ele também tem, mas que vale a pena, sabe? Vale a pena ter essa experiência, vale a pena viver isso, né? Viver o dia a dia, a viver, viver essa experiência total, sabe? Viver intensamente isso aqui, e aproveitar essa oportunidade, eu acho bacana, eu tô gostando bastante. Legal, massa demais. Pessoal, se você tá gostando, já curte aí, compartilha com seus amigos, muito obrigado, Isa, por estar participando aí, foi muito legal a nossa conversa, tem alguma coisa assim, que ficou faltando, que você quer passar pra galera, algum recadinho, algo do tipo? Redes sociais também, né? Porque eu vejo que lá, você faz umas stories, posta a sua rotina, também é bacana, eu vou deixar tudo aí na descrição, as suas redes, né? Se você quiser divulgar aí também. gente, então, eu mostro mais, eu mostro o dia a dia, eu mostro a vida real no Instagram, nas outras redes sociais, eu tô mostrando muito o dia a dia, e o que eu falo, né? Que a gente pode viver a vida aqui de uma forma leve também, né? Que é algo que eu levo comigo, que a gente pode aproveitar isso aqui de uma forma tranquila. Então, eu tento mostrar nas minhas redes sociais, a vida real aqui, tipo, os perrengues, as coisas assim, sem muito efeito, sem muita coisa, mas mostrando mesmo, né? O que a gente vive, as experiências que a gente passa, e eu acho que se realmente a pessoa sonha, gente, não desista, tipo, permaneça no seu sonho, porque eu acho que é essencial você ter isso em mente, sabe? Se você quer construir algo, se você quer crescer, se você quer realmente estar aqui, busque isso, busque aprender mais sobre aqui, se aprimorar mais aqui, e é isso, eu acho que eu tenho pra deixar de recado pra galera. Legal, massa demais. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, gente, espero que tenham gostado, gente, compartilhem o vídeo muito, curtam, e é isso. É isso, pessoal, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo, manda pro seu familiar, manda pra aquela amiga, né, que tá meio que na dúvida, será que a Irlanda é segura, vou sair do Brasil, mulher? Até pra ser mulher, exatamente. Exato, é esse ponto, mulher. Será que, ah, por eu ser mulher, será por causa disso? Gente, não, vale a pena, vale a pena você viver essa experiência, eu tô aqui com meu irmão, mas eu acho que as mulheres sozinhas conseguem vir pra cá, gente, conseguem, tenho várias amigas que vieram pra cá sozinhas, e realmente hoje cresceram, tão evoluindo, tão melhorando como pessoas, então assim, gente, super recomendo, super, vai gente, só venho, não tô brincando, né, venho se realmente, é, venho pro planejamento, tudo certo, tudo certo, exatamente. mesmo diante das dificuldades, vai tudo dando certo, né, a gente cai aqui, levanta, levanta, todo dia vai indo, e vai seguindo, vencendo os desafios. E esse foi o primeiro quadro, Mulheres na Irlanda, né, onde eu vou trazer algumas meninas que moram aqui, conhecidas minhas, outras nem conhecidas, né, trazer mulheres pra comentar um pouco sobre, igual você comentou, sobre a vida, né, como que é, como que é sair do Brasil, mulher, vir pra cá, tentar uma vida fora, né, contar as experiências, se passa perrengue, se não passa, então o que eu quero trazer nesse quadro, é mulheres pra comentar sobre a vida aqui, como que é mulher na Irlanda, mulher morando aqui na Irlanda. Se você gostou, né, comenta, compartilha aí, manda seu, manda pro seu amigo, pro seu familiar, tamo junto, muito obrigado, e siga ela lá pessoal, que é lá no Instagram, posta dia a dia lá, beleza, valeu, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.